Tô voltando pra te buscar, minha morena Saiu, capa louca No gibão de cor e pendurado Cavalo ariado, selo a com estribe Vou chocar no preso na garupa Essa é a luta da vida que eu vivo Vou chocar no preso na garupa Essa é a luta da vida que eu vivo Vamos embora, mas eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora, morena Essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora, mas eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora, morena Essa é a vida que eu posso te dar Do patrão eu só sou empregado Mas cuido do dado com tanta emoção Meu coração eu dei pra minha vela Vou fugir com ela no meu alazão Meu coração eu dei pra minha vela Vou fugir com ela no meu alazão Vamos embora mais eu, morena Que eu volto para te buscar Vamos embora, morena Que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora mais eu, morena Que eu volto para te buscar Vamos embora, morena Que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora mais eu, morena Que essa é a vida que eu posso te dar O jubão de corim pendurado, o cavalo arriado, o selar com o estrive O chocalho preso na garupa, essa é a luta da vida que eu vivo O chocalho preso na garupa, essa é a luta da vida que eu vivo Vamos embora mais eu, morena, que eu volto para te buscar Vamos embora, morena, que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora mais eu, morena, que eu volto para te buscar Vamos embora, morena, que essa é a vida que eu posso te dar No patrão eu só sou empregado Mas cuido do gado com tanta emoção Meu coração eu dei pra minha bela Vou fugir com ela no meio alazão Meu coração eu dei pra minha bela Vou fugir com ela no meio alazão Vamos embora, mas eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora, morena Que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora, mas eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora, morena Que essa é a vida que eu posso te dar Parabéns meu pai, fala seu Deus Raios capa louca Raios capa louca Raios capa louca